Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver já tá a noite, são 3 da manhã e hoje no treino simplesmente a gente isolou uma bola da tropa do raio e a gente vai sair pra procurar essa bola agora a noite. Ô Rogério, você tá preparado mano? Mano, eu tô mais que preparado, botei um casaco porque tá muito frio e água. A gente tem uma novidade rapaziada pra vocês e a gente não vai buscar sozinho, tem eu e a guia e o goleiro de capacete. É verdade tropa, o goleiro de capacete veio passar uns dias aqui na mansão da tropa do raio e a gente vai chamar ele também, porque essa missão que a gente tem hoje vai ser bem legal. Procurar a bola a noite por todo o condomínio, você sabe né Geli, o que que tem nesse condomínio? Dizem até que esse condomínio é assombrado. Mano, vai ser uma aventura da hora, então bora lá chamar o capacete. Bora, bora entrar aqui na mansão Geli, vamos chamar o capacete. Ô goleiro de capacete. Você tá dormindo no goleiro de capacete? No sofá? Acorda, acorda capacete. Mano, a gente tem uma missão pra fazer aqui hoje. O que? Mas primeiro eu vou te falar uma coisa, dizem que esse condomínio aqui ele é mal assombrado. Você sabe de toda a história que vem acontecendo aqui na mansão da tropa do raio, várias pessoas já até sumiram. É verdade, teve um dia que o Yurizinho sumiu. Não só o Yurizinho, como o GL e o Anjo da Bola e até o Luizinho sumiram, mano. É mano, é muito complicado as coisas que acontecem aqui nesse condomínio, é bem estranho, mano. Todo mundo consegue entrar na mansão porque o alarme não tá funcionando direito. Vixe, agora vocês me deixaram com medo. Qual que vai ser a missão de hoje, jogueira? Você lembra que a gente isolou uma bola hoje no tendo da tropa do raio, né mano? E eu esperei ficar a noite exatamente às três da manhã pra gente procurar a bola, mano. Vai ser bem mais divertido. Então a gente vai sair nesse frio pelo condomínio assombrado em busca da bola? É capacete, mas parece que você já tá pronto. Você tá com calça e camisa de frio. Olha só galera, o goleiro de capacete já tá até no estilo aqui, mano. Eu pensei que a gente ia dormir, eu já tava dormindo aqui no sofá. Não mano, vamos lá pra essa missão porque a gente ainda tem que achar a bola. Vai ser muito da hora. Aí clube das lendas, a gente tá saindo aqui da mansão da tropa do raio agora. O goleiro de capacete e o GL já tão bem ali. E aparentemente eles não tão com medo não, mano. A gente vai ter que andar bastante pra achar essa bola. Jogueira, repara uma coisa. Olha essas casas, elas já estão todas apagadas. Porque tá todo mundo dormindo e nós estamos no meio da rua. É verdade, mano. Já tá todo mundo dormindo, são três da manhã. Só os cachorros, mano. Daqui a pouco vão começar a latir muito, mano. Porque cachorro sempre sabe quando tem alguma coisa misteriosa por perto. Ô tropa, como a gente tá passando aqui no campinho abandonado agora. Vocês acham que convém a gente dar uma olhadinha e ver se a bola parou por aqui? Ah, Jogueira, eu tenho coragem de entrar aí. Porque nunca mais aconteceu nada direito. Pode ser que a bola tenha passado aqui, ó, nesse buraco. Nunca passa mais em... Nós isolamos no campinho da tropa do raio, lá embaixo. Ah, é verdade. Eu vi o gol, tava confundindo. Ô Jelio, eu acho que não é bom a gente entrar nesse campinho abandonado não, mano. Aquele dia, era a tarde, gente. Era a tarde, ainda tava com sol. E o homem maluco apareceu bem aqui, gente. Agora a noite é muito pior, mano. Aqui que é a entrada, ó. Olha só, a entrada é aqui. Capacete. O homem maluco mora ali, mano. É, deve ser. Não, o homem não sabe também, né, Iago? Ele só tava aí dentro. Ele tava, mano. O homem maluco tava bem aqui aquele dia lá, mano. Seja dele, mano. Ô Jelio, mano. A gente nunca parou pra pensar, mano. E se o homem maluco já foi jogador de futebol algum dia, mano? É, mano, deve ser. Sabe por quê? Porque ele só tá aí atrás da gente, da tropa do raio, porque a gente é jogador, mano. Pode ser exatamente isso, mano. Porque toda vez que a gente passa aqui, sempre os cachorros começam a latir. Será que eles comeram a bola? Agora é um momento delicado, rapaziada. Eu vou desligar aqui a câmera pra gente passar desses cachorros, fechou? E, Iagueira, será que a bola tá no meio dessa floresta? Porque a gente isolou e o campo é pra lá. Olha só. Essa aqui, galera, é uma outra floresta abandonada que também tem dentro do condomínio. E o goleiro de capacete falou certinho. O campo é bem naquela direção ali. E a bola pode tá assim aqui nessa floresta. Mas tem um detalhe, mano. Nessa floresta aqui não tem como a gente entrar nela igual a outra que fica pra lá. É, ô Iagueira, quem disse que não tem como? Quer ver eu entrar aí? Gelli, você vai ter que escalar a floresta, mano. Você vai ter que escalar isso tudo aqui, ó. Pra entrar lá. Mas tudo pra achar a bola da tropa do raio, mano. Senão como que a gente vai treinar sem bola, mano? É, mano, a missão da noite é achar a bola. Então talvez a gente vai ter que entrar nessa floresta aqui, viu? Ô rapaziada, vocês não tão esquecendo de nada, não? A gente tá chegando perto de um lugar, gente. Você conhece esse lugar, mas o goleiro de capacete ainda não. Mano, eu já sei o que é. Vamos só mostrar pra ele, não vamos falar nada pra ele ficar com medo, Iagueira. Ô goleiro, só vem com a gente, mano. Vem com a gente. Você viu que a gente já passou pelo campinho abandonado, pela casa do homem maluco. Só que agora a gente tá chegando num lugar bem mais misterioso. Vocês que acompanham o meu canal já até sabem, né, mano? Que lugar é esse aqui, mano? Lembra que daquela vez que a gente passou aqui, a luz tava acesa e hoje já não tá aí, Iagueira. Essa é a casa abandonada? É, capa, essa daqui é a casa abandonada. Só que no outro dia passou eu e o Iagueira tinha uma luz acesa bem lá. E hoje não tem luz acesa. Cara, dá até medo. É verdade, tropa. Vocês que acompanham os vídeos aí sabem, né, mano? Tava aceso bem ali aquele dia à noite, ó. Pode ver. Hoje simplesmente não tem nada aceso, mano. E além dessa casa ser abandonada e assombrada, mano, também é a casa dos Stalkers. E eu acho que é a casa dos Stalkers, né? Pela localização que eu recebi é bem aqui. E eu não indico entrar aqui. Hoje, capa, a gente não vai entrar aqui. Capaz, você não sabe, mas os Stalkers são a Love, o Bad e o Smiley, mano. São eles que estão fazendo várias confusões na tropa do Raio também. E eu nem duvido que eles tenham pegado a bola que eles isolou. Tá vindo um carro ali, mano. Olha o segurança do conto. A gente podia entrar atrás da gente, os Stalkers. Eu não sei se eles são do bem, não, viu, mano? Eu não sei se eles são do bem, não. Vamos passar aqui, ó. Bem no chão, galera. Boa noite. E até uma boa noite pra eles, então tá tudo bem. Bom, a gente tá chegando perto do Campinho. Agora temos que saber aonde a bola parou. Porque o Iago lutou a bola no travessão, então a gente não sabe onde ela pode ter parado. Como vocês sabem, lá no Campinho tem uma lagoa. Você sabia disso, capaço? Verdade. Eu já vi uma vez que eu fui assim no escanteio, aí eu vi uma lagoa. Então, Iago, se caiu na lagoa, Iago, você vai ter que pular lá pra pegar. Nossa. Então, se caiu na lagoa, eu não vou pular lá agora à noite, não, mano. Não sei se tem um monstro da lagoa aqui, mano. Vocês querem que eu pule lá? Ô, Gelli, essas luzes aqui ficam acesas, Gelli? Cara, nunca fica. É muito estranho isso aqui tá aceso nessa hora, mano. Sempre quando dá de madrugada, sempre tá apagado. Hoje tá aceso, é meio estranho. É, e eu nem o pessoal aí de casa, provavelmente nunca vimos o Campinho aceso à noite. Mas a gente já tá quase chegando aqui na entrada. E vamos ver se a gente acha essa bola. Galera, tem uma luz piscando lá atrás do campo. Ô, Gelli, volta aqui, mano. Volta aqui. Gelli, cuidado, cuidado, Gelli. Tem uma moto vindo também. Tem uma moto vindo aqui. E eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem que não é mentira. Olha só, a luz piscando bem ali, ó. Tem uma luz piscando bem ali, rapaziada. Olha só, mano. Vamos, já chegamos aqui na entrada e vamos ver. A gente chegou aqui no campo, rapaziada. E eu trouxe uma novidade pra vocês. Eu vou entrar no meu modo cria pra ver se eu acho essa bola. E a guia no modo cria ativada. Mas você não vai chegar no escuro, Gelli. Quem disse, Gelli, essas lentes aqui são especiais, mano. Tem poder esses óculos aqui, ó. Quem curtiu o Yagueira das lendas lendárias no modo cria, deixa o like aí. Deixa nos comentários, mano. E quem quiser fazer parte do Clube das Lendas também, já vem aqui e deixa nos comentários, Clube das Lendas. Que eu quero ver se o nosso clube de desvendar mistérios vai ficar gigante. Eu também quero um óculos de cria. Esse campeão à noite me dá repiso, viu, capa? Mas tá acesa a luz de agosto, tá de boa. Tá acesa a luz aqui. Mas olha pra lá, mas olha pra lá. Tá tudo escuro. Mas tá de boa, gente. Tá tudo escuro, mano. Tá de boa, gente. Hoje eu e o Yagueira já veio bem pior aqui, velho. O Gelli e o goleiro de capacete já foram pra lá, mano. A gente aproveitou que aqui tava tudo aceso. Procuramos aqui, mas a bola não tava aqui, não, mano. Agora é a parte mais da hora. A gente vai procurar a bola aqui, bem no escuro. E vamos ver se a gente vai até a lagoa. E um detalhe, mano, eu acho que eu vou ter que tirar o Yagueira modo cria. Eu não consigo enxergar. Yagueira, tá muito escuro lá, mano. Eu vou ter que acender a lanterna do meu celular agora. Boa, capaça, mano. Grande ideia, mano. Com a lanterna do celular vai ficar mais fácil de enxergar, teu. Toma cuidado aí, capaça. Eu isolei a bola, rapaziada, na direção da quadrinha, mano. Da quadrinha de futsal e de basquete. E vamos andando aqui, mano. Se hoje não aparecer nem o Homem Maluco, nem o Palhaço Pipo, nem algum dos stalkers, rapaziada, a gente já vai ter muita sorte. Uma garrafa em cima da árvore, mano. Não tá dando pra filmar, não, mano. Mas simplesmente tem uma garrafa em cima da árvore. Tá pendurada, mano. Ali, consegui filmar. Consegui filmar. Olha só, galera. A garrafa tá bem aqui, mano. Eu nunca vi ninguém de pendurar uma garrafa pet em cima da árvore, não, mano. Nossa, tem uma luz ali embaixo. Tem uma luz ali embaixo. Bem ali, mano. Tem uma luz lá na lagoa, lá, mano. Vem provar que esteja lá. Vamos lá na lagoa? Dá a volta, dá a volta. A gente cancelou a ida pra lá e vamos ir direto pra lagoa, mano. Eu só tenho uma coisa pra falar. Jens, para aí. Quem caiu aqui? Você não vai ver velho, não? Não. Vamos só andar aqui. Que barulho foi esse? O Iago? Que barulho foi... Não, o Iago. Mano, o que que aconteceu? Nossa, foi no celular, velho. Foi no celular. Eu vou falar, uma formiga me pegou aqui no dedo aqui, rapaziada. Jens, cuidado. Cuidado aí, Jens, mano. Essa árvore aí tá bem suspeita, mano. Vai, vai, vai. Vambora daqui, mano. Vamos, vamos, vambora daqui, mano, galera. Essa vinda à noite, mano, parece que tem várias formigas aqui, galera. O golejo de capacete veio de chinelo também. Tudo no bicho de chinelo. Não, tu veio de... Tu veio de meia. Ah, mas tu tá de meia, gente. À noite, rapaziada, tem mais formiga, mano. Tem que tomar cuidado. Aí, rapaziada. Olha o caminho, dá. Olha o caminho, mano. Que da hora. Caminho pra ir até a lagoa. Da hora, eu tô com medo, mano. Olha só, não dá pra enxergar nada, cara. Mano, olha o que tá ali, Jens. Não, bora, bora, bora. Mano, olha a galera. Essa ideia de ir na lagoa, mano. Se escutar um barulho, eu vou ser o primeiro a sair correndo, mano. Mano, mano. Galera, esse vídeo aqui merece muito like, mano. Olha o que a gente tá fazendo. Estamos simplesmente andando aqui num lugar misterioso, abandonado e assombrado. Loucura, mano. Olha, mano. As ávades, não dá pra galera ver, mano. Mano, tá tão escuro, minha tropa. Tá tão escuro que nem dá pra vocês verem, mano. Eita, oxe. Goleiro de capacete de The City. É convidado? Lá tá muito escuro, mano. Aqui ainda tá um pouquinho melhor. É. Todo lado é... Mano. E aí, o que você tá vendo? Uma câmera. Uma câmera. Uma câmera aqui. É o Stalker. Galera, tem uma câmera bem aqui, mano. Mano. Mano, a câmera tá gravando pra lá. Deixa a bola pra depois. Deixa a bola pra depois. Bora pra casa. Se tem uma câmera aqui, é melhor a gente ir pra casa. O goleiro de capacete. A gente vai ter que ir pra casa, mano. Vamos, vamos. Galera, na moral, essa câmera aqui, mano, pode ser da Love. Pode ser do Smile. Pode ser do Bed, mano. A gente vai ter que meter o pé daqui. E agora? E agora, mano? Caramba. Hoje eles não apareceram. Até agora, mano. E eu tô filmando tudo pra vocês verem que não é feito, mano. Não é feito. A gente tá filmando cada passo que a gente tá dando hoje. E até agora não apareceu ninguém. Ainda bem, mano. Vamos fazer uma reunião aqui. Vamos fazer uma reunião aqui. Então, a gente juntou aqui, mano. Decidiu fazer uma reunião. E nós três achamos que é melhor não continuar procurando essa bola agora à noite. Porque a situação tá ficando bem pior do que a gente imaginava, né, Gelo? É, mano. Realmente, aquela câmera ali é muito assustadora. Deve ser o Homem Maluco, o Bad, a Love, não sei quem é, mano. Mas aquela câmera lá, que o capacete percebeu, foi muito importante trazer esse cara. Porque ele que viu a câmera. Eu vi aquela câmera quando eu li, eu fiquei em choque. Com certeza, a nossa bola pode ter sido pega. E a pessoa que pegou, colocou aquela câmera pra gente não achar. E pensa só, mano. Aquela câmera tá bem perto do campinho da tropa do raio. Tá até perto de um lago, nada a ver. Então, mano, com certeza tem mais câmeras aqui pelo nosso campinho, sim. E tem alguém vigiando a gente. Realmente, Jager, você pode estar certo. Mas isso vai ficar pra outro vídeo, que a gente vai tentar descobrir quem tá observando a gente aqui no campo da tropa do raio. É, só que agora complicou. E a bola do Luizinho. Infelizmente, a gente vai ter que deixar essa bola aí, mano. Amanhã a gente arruma outra. Porque a gente tem que prezar pela gente, mano. Amanhã tem treino, tudo normal. E com certeza a galera aí também acha melhor a gente voltar pra mansão. Aí, Tio, a gente tá voltando aqui, saindo do campinho, mano. E pelo visto, tá tudo bem, né, Jager? É, mano. Tá tudo bem, graças a Deus. Agora a gente vai voltar depois pra descobrir quem tá olhando a gente. Mano, e eu nunca tinha visto esse campinho com as luzes acesas, mano. Então, foi um fato bem raro. Falou, campinho. Valeu. É nóis. Vixe. Apagou tudo. Parece que alguém escutou. Eu vi uma sombra ali. Eu vi uma sombra ali. Apagou. Apagou tudo. Mete o pé, galera. Mete o pé, galera. Mete o pé, galera. Eu vi uma sombra ali e o campinho apagou. Isso aí vocês viram, hein? Eu acho que o ponte desse dauvinho que tava vigiando a câmera viu que a gente saiu. E apagou tudo, hein? Galera, falou pra vocês. Eu vou voltar aqui pra mansão correndo. Eu quero que todo mundo deixe o like nesse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu, falou. E eu terminei o vídeo e voltei aqui de novo. Pra vocês verem que não é mentira. Outra câmera bem aqui, mano. Fiquei de olho na gente. Eles sabem que a gente mora pra lá e a gente vai vir pra cá. Voltei. Já tinha terminado o vídeo. E voltei aqui pra mostrar pra vocês, mano. Outra câmera lá, galera. Então a gente vai ter que ficar muito esperto. Fechou? Deixa o like no vídeo. E aí E aí E aí